Oi pessoal, aqui é a Bruna do Abertura Simples e eu vou continuar com vocês no nosso terceiro episódio da série sobre imposto de renda. Hoje nós vamos tirar as dúvidas mais recorrentes sobre empréstimos e assuntos correlatos. Antes de continuar com o vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com os seus amigos. Vale a pena pegar empréstimo para antecipar sua restituição? Se você estiver com as contas atrasadas e possui direito à restituição do imposto de renda 2019, pode ser uma boa ideia antecipar o recebimento do valor por meio de um empréstimo. Os principais bancos possuem a modalidade de crédito de antecipação do imposto de renda, mas as condições variam bastante de uma para a outra. Peguei empréstimo de mais de R$ 5 mil no banco. Preciso declarar? Sim. Se você pegou empréstimo com valor igual ou superior a R$ 5 mil, você precisa declarar. O empréstimo deve ser declarado na ficha Dívidas e ônus reais. Escolha o código conforme o tipo de instituição. Se for um banco, é 11. Se for uma financeira, é 12. Investiu em poupança, tesouro ou ações? Saiba quais são as regras diferentes. Existem regras diferenciadas para informar investimentos de renda fixa e renda variável e essas orientações também se estendem a dependentes. Mesmo que o contribuinte tenha recebido menos de R$ 28 mil, R$ 559,70 de renda tributável no último ano, como salários, aposentadoria ou aluguéis, ele precisará entregar a declaração de IR 2020 se possui investimentos que se enquadrem em uma das categorias a seguir. Se recebeu mais de R$ 40 mil em rendimentos isentos ou tributados na fonte no ano passado, de investimentos como poupança, tesouro, CDB ou fundos, ou se comprou ou vendeu ações na Bolsa. O que é renda variável? Renda variável não inclui apenas ações. Dentre outras formas estabelecidas pela Receita Federal, estão as operações realizadas na Bolsa de Valores, de Mercadorias, de Futuros e assemelhadas, além de operações com ouro, ativo financeiro, realizadas fora da Bolsa, com o intermédio de instituições que compõem o Sistema Financeiro Nacional, ou seja, os bancos, as corretoras e as atribuidoras. No que o investidor novato precisa se atentar na declaração do IR? Investidores novatos devem informar todas as ações, investimentos e títulos negociados em 2019. No entanto, eles precisam ter cuidado na hora da declaração, de modo a não realizarem declarações duplas, tributar prejuízos ou caírem na malha fina por deslizes. Como declarar bitcoins ou outras criptomoedas? Qualquer moeda virtual tem que ser declarada em bens e direitos, no Código 99. Já na discriminação, tem que ser inserida a quantidade adquirida, a data da compra e a corretora onde ocorreu a transação. Se a compra foi diretamente ligada a uma pessoa física, é preciso declarar. Os rendimentos das aplicações, ainda que não tenha havido saque, devem constar na aba rendimentos de aplicações sujeitas à tributação exclusiva ou definitiva, o que ocorre na hipótese de venda de moeda. Os rendimentos de bitcoins geralmente são isentos de IR para aplicações de até 35 mil. São as mesmas regras do ganho de capital em geral. É isso, pessoal. Se você quer ler outras informações sobre imposto de renda, clica no link da descrição, que tem bastante conteúdo no nosso blog. Também não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo, tirar suas dúvidas e etc. No próximo episódio, vamos falar sobre atraso, prazos e multas. Até lá! Se você precisa de auxílio para declarar o seu Imposto de Renda 2020, a gente pode te ajudar. Entre em contato com a gente através do link na descrição.